Saudações, Redbangers! Eu espero que esteja tudo bem e tudo em paz com vocês. Vai começar mais um vídeo do nosso canal, bora curtir. E, como sempre, quero agradecer a todos vocês por terem dado play nesse vídeo, por estarem assistindo mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, olha, a galera só tem aumentado. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Se você deu play nesse vídeo e ainda não é inscrito, inscreva-se. O link está aqui no cantinho. Faça parte também dessa galera que está cada vez mais unida e dessa cena que só tem crescido. Seja você que gosta de heavy, punk, hard rock, black metal, enfim, qualquer gênero, seja hardcore ou gótico, seja muito bem-vindo ao nosso canal, porque aqui vai rolar muito metal, suas vertentes e outros gêneros também de músicas cristãs, beleza? Que Deus continue abençoando a sua vida. Vamos ao vídeo! Hoje eu vou reagir os dois projetos, a The Waymaker e também o som pesadaço da Shakia. Então, vai ter som para todo mundo. Para você que gosta de um power metal melódico, um heavy power melódico, você vai gostar da The Waymaker. E para você que gosta de um death metal melódico, eu tenho certeza que se você vai gostar, com certeza, do som da Shakia. Então, fique aí até o final, que também vamos ter hoje um Jurassic Rock sensacional. A The Waymaker é uma banda formada em 2019 pelo casal Gianni Stefanovic e Katia Stefanovic, com a ajuda do grande vocalista Christian Rivel. Gianni Stefanovic é um monstro e manda bem em tudo o que faz. Sua grande contribuição em bandas como Essence of Sorrow, Miseration, Divine Fighter, Hilasterion, Renascent, entre várias outras, nos mostram muito bem o potencial deste multi-instrumentista. Katia Stefanovic é esposa de Gianni e, além de seus trabalhos solos, também participou por um bom tempo da banda Random Eyes. O casal mora na Finlândia. Já Christian Rivel Liljegren dispensa apresentações. Em seu currículo, mais de 10 bandas. Dentre elas, Audio Vision, Modex Attraction, Golden Resurrection e a principal banda, que é impossível de não citar, conhecida por todo mundo, Narnia. É bom lembrar que a parceria entre Gianni Stefanovic e Christian Liljegren rendeu bons frutos a partir de 2004 com a grande Divine Fighter. A primeira música que eu vou passar para vocês aqui, o clipe, a Kingdom of Heaven, ela ganhou uma legenda sensacional que teve a contribuição do grande Marlon Matos e do Fernando Schent do canal E-Rock. Um forte abraço, Fernando e Marlon Matos. Muito obrigado pela ajuda e a contribuição que vocês têm dado, não só para a cena, mas também ao nosso canal, ao nosso Brasil, trazendo essas grandes bandas e informações dessas bandas, né? Vamos curtir, então, como ficou o som da The Waymaker, a Kingdom of Heaven. Olha só, bem chiclete essa guitarra, né? Grande Christian! Da referência de João Batista aí, ó. Banda mostrando pra quem que veio, que é uma banda cristã, né? Uma mensagem de cara, né? Falando aí sobre Jesus Cristo. Sensacional! Olha só, o refrão faz aí uma reflexão, uma referência a Mateus 5, né? Grande Sermão do Monte, essa letra aí, né? Inspirada, ó, nas palavras de Jesus Cristo, no Sermão do Monte. Música Melhor parte aí, uma das melhores partes do solo, ó. Música 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 Que vocal que essa mulher tem, hein? Um contratempo sensacional. Olha lá, ó, tradução Marlon Matos, legenda Fernandes Chantry. Muito bom, galera. Esse aí foi o som The Kingdom of Heaven, da The Waymaker. E o que eu posso falar? Galera, eu cheguei a escutar algumas músicas e tá muito bom. Esse material tá chegando no Brasil e a gente vai poder prestigiar esse álbum completo. Como eu falei, é um álbum aí de 35 minutos. Com certeza ele termina com gosto de Quero Mais, porque as músicas são muito boas. Uma observação, não sei se vocês repararam, tem a participação de um baterista. O nome do cara é Alfred Fridhagen. Alfred Fridhagen. O cara participa da Renshid, grande banda sueca também, da Golden Resurrection. E aí a gente pode ver a participação dele na The Waymaker e também na Shakia, que a gente vai ver já já também ele lá participando junto com o Stefanovic. Olá Brasil, eu sou Yanni Stefanovic. Hoje você vai ouvir sobre a minha banda Shakia, no canal Boracurch. Seja cuidado e obrigado pelo suporte. Deus te abençoe. Grande participação aqui no nosso canal. O álbum da Shakia está disponível no Bandcamp. Se você puder acessar o link abaixo, você vai poder escutar grandes músicas aí desse som que está pesadaço, está sensacional. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, falassem da galera da aparição da Shakia, porque apesar de não ter chegado o álbum do Brasil, está disponível nas principais plataformas em streaming, nas plataformas digitais, é o álbum Where the Light Will Thread. E uma música que eu gostei pra caramba lá, que eu gostaria de passar, não gostaria de deixar de fora. Sente só o peso desse som. Ancient of Days. Escuta só um pedacinho desse som. Lembra as bandas como o Renascente, até mesmo a Miseration, guitarra pesadaça? Escuta só um pouquinho desse vocal, né? O cara é muito bom, o cara é muito bom. Bates muito trabalhadas nessa música, ó. Olha, o cara é muito bom. O ar aqui, né? Então, galera, essa é a faixa que eu mais gostei do álbum. Eu não me canso de ouvir essa. Porém, se você quiser, está disponível os links aqui abaixo. Acessa lá o Bandcamp dos caras, do Shakia, né? Que está muito bom. São nove faixas e vamos escutar aí, vamos conferir junto comigo, a principal faixa reagindo à música que é a faixa título do álbum, né? Where the Light Will Thread. De cara aí, vocês viram o Alfred, né? Que é o batera. E aí, vocês viram o Alfred, né? E aí, vocês tiverem o delegado? Será que vocês arrivalam o尺? Só vinha. É que teixeira, né? A gente pode perceber O peso que eu falei pra vocês da guitarra E no mesmo tempo também Uma guitarra fazendo a parte limpa de fundo Que ficou sensacional Alfred manda muito Manda muito na bateria esse cara O que é que ainda não tem Acho que é verdade A gente pode saber 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 Que o outro A CIDADE NO BRASIL Muito bom! Caraca, cara, muito bom, muito bom! Esse foi o som da Shakia. É muito bom saber que cada dia mais surgem grandes bandas. Eu tenho certeza que o nome Shakia vai ficar gravado aí na memória de muita gente. E se você puder compartilhar esse som, compartilhar também esse nosso vídeo falando dessas duas grandes bandas, que é a The Waymaker e a Shakia. Vai ser muito bom você compartilhar para as pessoas estarem conhecendo que realmente o Christian Metal, o Metal Cristão, está cada vez melhor. Grandes bandas surgindo no cenário mundial. Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa reação. Eu não sou muito de fazer react, vai ser praticamente de dois meses. Eu vou fazer cada um, um em cada dois meses, enfim, né? Para a galera conhecer aí novos sons, novos clipes. E foi isso daí. Vamos lá ao nosso quadro Jurassic Rock, que também está sensacional. Confira aí! I'm so happy! No final dos anos 80, dois irmãos imigrantes siberianos, Nikolai e Peter Pankratz, após escaparem da Rússia comunista e das atrocidades cometidas aos cristãos, resolveram montar uma banda, a qual ficou conhecida como Rocha. Já nos Estados Unidos, Sãos e Salvos, a princípio deram o nome de The Russians e lançaram dois álbuns. Somente em 1987, veio a definição do nome como Rocha. E no ano seguinte, pela Pankratz Records, era lançado o álbum Come Alive, com 10 faixas. As músicas cristocêntricas e com mensagens libertadoras, fizeram sucesso nas rádios cristãs dos estates. Quatro anos após o Come Alive, veio o quarto álbum da banda, o Invisible Hands, um material raríssimo, cantado totalmente em russo. A Rússia quebrou as barreiras da chamada Cortina de Ferro, sendo uma das pioneiras das gravações gospel para a comunidade de língua russa. Suas músicas sobre fé e esperança de que dias melhores viriam e de que existiria um salvador, foram transmitidas através das ondas curtas de rádio, com ajuda de organizações americanas. Músicas essas que estão presentes nos inários russos e até hoje são cantadas, lembradas e regravadas por muitos. Ainda há muito a se contar sobre essa banda, que foi uma das primeiras a fazer essa pedra rolar, o nosso precioso Rock'n'Roll. Músicas Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A pobreza em que Jesus está falando em Mateus capítulo 5, versículo 3, e a qual é o refrão da música The Kingdom of Heaven, da grande The Waymaker, não fala exatamente sobre financeira, pobreza financeira, e muito menos sobre pobreza espiritual, aqueles que não buscam, aqueles que são fracos ou pobres. Está falando exatamente da humildade em reconhecer o quanto somos pobres e miseráveis, sem a presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Isso é claro para você que já segue. Então não adianta você se dizer cristão e achar que tem um cargo elevado e querer estar acima das outras pessoas. Não adianta você ter uma banda ou até mesmo um grande ministério se você não tem essa humildade a qual o nosso Senhor Jesus Cristo citou. Então, bem-aventurado você que é humilde, manso de coração, e você que reconhece que não é ninguém sem a graça e o favor não merecido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, Headbangers! Vou finalizando por aqui o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa reação, deu e-mail que a Shakia, enfim. Compartilhe esse vídeo o máximo que puder, mostre para as pessoas que a cena está cada vez mais forte, com grandes aparições, e se você puder, acesse também, está passando logo aqui, os links dos nossos amigos e parceiros. Nós temos aí grandes amigos e parceiros, sempre também nos mostrando grandes bandas, palavras de teologia. Um forte abraço, Gustavo Dyer, é o nosso Gustavão, né? Que sempre está ajudando, dando moral, compartilhando. Ao nosso amigo Moisés, da banda Templo de Fogo. Se você ainda não entrou, www.extremerecords.com.br. Vários materiais lá chegando, várias coisas novas, que também você pode adquirir materiais originais. E os nossos amigos e parceiros que estão passando aqui no canto, todos eles. Aproveitar e falar aí, forte abraço ao grande Jonathan Rocha, ele que também estreou o seu canal, que fala muito de new metal lá, hiper rock. Muita banda boa, não só de new metal também, apareceu algumas coisas de metal core, um som atual, né? Está muito legal. Se você puder acessar o hiper rock, está aqui também, passando aqui no cantinho, e os links estão todos na descrição desse vídeo. Galera, que Jesus continue abençoando a sua vida, até o próximo. Bora curtir, porque eu fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!